Você já ouviu falar no empreendedorismo feminino? Não. Já, já ouvi falar sim, mas não sei muito bem o que significa. Uma pesquisa recente divulgada pelo Sebrae mostrou que existem mais de 7 milhões de mulheres à frente de negócios no país. Empreender pode ser uma alternativa para a mulher conciliar o trabalho formal com o papel de mãe. Cristiane Goulart, de 40 anos, é um desses casos. Empresária do ramo de buffet corporativo. Ela explica que começou a empreender aos 14 anos como animadora de festas. E a tarefa foi de muito trabalho. Um ano depois eu já estava trabalhando por conta própria. Só que só fui me profissionalizar mesmo depois que os meus filhos nasceram. Hoje a empresa da Cristiane está completando 11 anos no mercado. Entre os clientes estão grandes empresas e artistas famosos. Prova de que para empreender é preciso persistir. Um empreendedor de sucesso, ele não pode desistir na primeira cacetada. Porque assim, é muito sacrificante ser empresário, ser empreendedor nesse país, né? Então eu vejo às vezes o jovenzinho que vai lá, rouba, trafica. Por quê? Porque ele quer resolver o problema dele imediatamente. Ele não quer fazer uma construção e daqui a X anos poder comprar as coisas que ele quer. Poder ter o carro que ele viu no TV, poder ter a casa que ele viu, o tênis que ele sonhou. Ele quer agora. Então ele vai lá e faz qualquer negócio para ter aquilo imediatamente. Como empresário, você vai ter que aprender a construir. Não dá para você criar um negócio e um ano depois está em Paris, gastando todo o teu lucro. Em Paris você tem que ter caixa, você tem que estudar muito. Ah, ok, eu quero ser empresário, então eu vou estudar sobre gestão, eu vou estudar sobre finanças, eu vou me comprometer a aprender continuamente. E o trabalho da Cristiane começa a render frutos. Ela está lançando um projeto semipresencial para estimular outras mulheres a complementar a renda e a empreender. O projeto consiste em entregar coffee breaks para as empresas no formato delivery. Então é um projeto que já está pronto. A gente tem um treinamento semipresencial, parte do treinamento é online, parte do treinamento é presencial. E a gente tem uma ideia incrível de expandir isso ao redor do Brasil. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.